Fala aí galera, começando mais um vídeo aqui do canal E no vídeo de hoje um assunto bem diferente Juiz de futebol, ele tem alguns objetos, né? Ele tem o cartão, tem o apito e tem também o seu spray Alguns árbitros resolveram fazer uma zoeira com esse objeto Música Beleza, juizão com spray no jogo de futebol Você pensa, padrão, normal O juiz que apitou a falta vai lá pra determinar a distância da barreira Um círculo ali ao redor da bola Tranquilão, nem tanto Alguns juízes mostraram que não tem muita intimidade com esse objeto Esse aí apertou e o spray foi direto na cara do jogador E teve um outro que fez ainda pior, acredite Ele apertou e a espuma foi na cara dele mesmo Agora alguns juízes com spray bem zoeiros, no mínimo Os times estavam perfilados ali fazendo um minuto de silêncio E o árbitro foi, digamos, prestar sua solidariedade Esse outro juiz, num jogo festivo, tinha marcado uma falta ali a favor do Palmeiras E quem ia bater? Alex, ídolo da torcida Então o juizão foi lá escrever o quê? O nome do cabeção Crack de bola Que moral, hein? Ah, mas pega a zoeira desse bandeirinha aí Quem foi determinar o local da falta foi ele E olha só o pequenino círculo que ele fez no gramado Mano, o cara tava desenhando, sei lá, um planeta, só pode Agora, quando o juiz vai usar o spray Ele tem que tomar muito cuidado por onde ele passa a espuma Várias vezes o juizão da partida Na hora de determinar a marcação Passou a espuma por cima da chuteira do jogador E eles não gostam muito disso não, viu? Esse aí, por exemplo, ficou indignado com a distração do juiz Desses vídeos de espuma por cima da chuteira Tem um que eu acho que é fake na internet Mas resolvi jogar aqui O juiz passou a espuma por cima da chuteira do jogador Ele ficou com raiva, foi partir pra cima E o juizão foi bem prático Mas se você pensa que é só o juiz que faz zoeira com o spray Você tá enganado Alguns jogadores já usaram também esse spray pra zoar Esse jogador aí fez o gol Pegou o spray do juiz Tentou fazer alguma coisa ali Escrever alguma coisa no gramado Mas não deu muito certo, né? Foi meio feio E o resultado pra ele foi Um amarelinho Se pelo menos tivesse dado certo, né? O juiz podia aplaudir Mas deu errado E o cara foi muito burro Mas o jogador mais zoeiro Com o spray de juiz foi esse aí Olha quem tava machucado ali no chão O próprio juiz E ele se aproveitou da situação Pegou ali disfarçadamente o spray do juiz E olha a reação dele com o companheiro de time Sabe quando você tá ali na quinta série no colégio Que acha algum objeto ali meio escondido Cutuca o amigo e vai aprontar alguma? Foi mais ou menos isso Ele pegou o spray E fez uma marcação ousada no juizão É isso aí, galera Essas foram algumas das maiores Zoeiras com o spray do juizão Tem sugestão de vídeo aqui pro canal? Comenta aqui embaixo Ou então faz o seguinte Vai lá no Insta Ou na página do Face Aqui no canal E manda uma direct pra mim Que eu faço questão De gravar com os melhores temas Fechado? Valeu Tamo junto E até semana que vem Tchau